Não é de hoje que moradores reclamam de esgoto transbordando a céu aberto nas ruas de Três Lagoas. Esse problema tem sido registrado com muita frequência em vários pontos da cidade. Mal cheiro, incômodo, sujeire muito transtornos para os moradores que estão tendo que conviver com esses problemas de esgoto transbordando a céu aberto. Desta vez, o problema é na rua Getúlio Garcia Marques, no bairro Colinos. O comerciante, Hélio Benítez, reclama da situação. Sim, Ana, outra vez aqui, ó, isso aqui meu filho mudou faz um mês aqui no Colinos e é direto esse mau cheiro, essa fossa aqui, aquela grande deles ali. É direto, direto, direto. Não sabemos o que fazer. Tem neném novo na casa, esse cheiro tem tudo lá para dentro. Depois, se você quiser acompanhar e ver, você não aguenta ficar dentro da casa. Aí eu falei, vou chamar minha amiga Ana para resolver isso aqui. Nesse caso, o esgoto transborda na calçada da residência. Bem na calçada, transbordando tudo. Pode ver que até na própria da nossa casa está transbordando também, por causa da tampa deles lá. Essa tampa aqui, ó, aquela grandona que está ali. É direto. O mau cheiro é mais ainda. Esse problema de esgoto transbordando nas ruas de Três Lagoas não ocorre apenas em bairros afastados do centro, mas em bairros nobres também, como no Colinos. Bairro nobre, bairro bom, Colinos, né? Agora acontecendo isso aqui. E não é de hoje não, Ana. Vieram uma vez depois que meus filhos aqui nunca mais passaram nem aqui na rua, nem para tirar a leitura da água. Constantemente, seu Hélio reclama de esgoto transbordando no bairro Jupiá também. Isso, lá onde eu moro, lá embaixo, no ranchinho, lá embaixo, também é outro problema bem grande. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Não sei mais. Eu acho que eu mesmo vou fechar o quebra-mola lá para ver se eu resolvo aquilo lá. Vaza na rua tudo? Vaza tudo, vai na frente do meu portão, vira o tendel lá. Ali, se quiser pescar na porta da minha casa, só leva vara, que a água podre é dia e noite lá. Mau cheiro também.